Bacalhau com natas Ingredientes 500 gramas de bacalhau de molhado 4 cebolas 80 gramas de vaqueiro alho 300 gramas de batatas Óleo vaqueiro 60 gramas de vaqueiro 80 gramas de farinha 5 decilitros de leite 2 decilitros de natas Queijo ralado Coza o bacalhau em água e guarde 5 decilitros da água da cozedura. Num tacho, leve ao lume a vaqueiro alho e a cebola em rodelas e deixe refogar até começar a alourar. Entretanto, frita as batatas aos cubos em óleo vaqueiro quente, sem deixar alourar demasiado. Noutro tacho, derreta a vaqueiro, junta a farinha e misture bem. Reco o caldo da cozura do bacalhau e o leite. Deixe cozer cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando. Em seguida, junte noutra frigideira, a cebolada, as batatas e o bacalhau. Junte 2 terços do molho preparado e as natas, misturando bem. Deite tudo num tabuleiro que possa ir ao forno. Cubra com o restante molho e polvilhe com o queijo ralado. Leve a gratinar em forno quente. Junte 2 terços do molho e polvilhe com o restante 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 molho. Legenda Adriana Zanotto